Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vou aproveitar que ninguém está no Discord ainda e faço a introduçãozinha do vídeo do canal. Estamos aqui na stream do Ramon, tem isso em regras, e aproveitando. Estamos na md10 aqui da smurf, a gente grava vídeo, já que tempo para jogar está difícil, então quando a gente joga a gente grava, o Ramon morreu e o Silvão também morreu, se eu já for pegar água, não é possível? Não estamos indo para a Copa Liberada. Mas você lembra... Um voltou pelo menos. Pelo menos o Django né? O suporte? Voltei e perdeu muita coisa aí? Não, eu fiz a introduçãozinha do meu vídeo, tranquilo, opá, ninguém estava aí mesmo? Foi mal. Eu esqueci o talento, mas começou rápido a minha partida. Aí ó, esqueci o talento, você errou. Nós mesmo. Nossa, está sendo a segunda wave da rota? Nossa, é que é para solar? Eu deixei meu... Olha o lixo, hein? Olha o lixo, hein? Eu deixei meu ADC sozinho para ele poder pegar level 2 primeiro. Fácil. Vocês não estão ligados na estratégia. Level light, liga. Ele vai ficar sem ganho. Ganho. Não sei o que é. F. Está dando, mano. Ai ai ai, estou brincando, estou brincando, estou brincando. Estou trolando aqui já, velho. Normal. Estou testando aqui o range do negócio que eu não conheço. Vou ADC, mandou bem. Me carrega que eu não sei jogar com isso daqui não. Toma. Estou. O bom de suporte com mago é que você fica pokeando e não se preocupa com farm. Isso é bonzão. É. Posso provocar mana. É. Mas se você não ficar spamando, não gasta tanta mana assim. Primeiro não com esse bicho aqui. Com certeza eu não me enxergo. Vai, Ignite. Uuuuh. Vai, Ignite. Eu escolho você. Hum. Eu já estou aqui já para voar nesse Twitch. Se eu estivesse com CC. Nossa. É que você espera level 3 agora. Peguei level 3. Espantou ele. Peguei. Nunca que pegue. Peguei. 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 Economizar um pouco de mana. Já fiz o soco. Hitzinho. Só para pegar aquele gold. Tentar deixar eles avançar um pouco. Se não. Obrigado. Se não. Se não. Fica difícil. Tô em novo. Ele vai usar o dado. Vai como essa mumu. Vai como. Mas não. Ops. Foi mal. Pera. Não confiei. É. Eu percebi. Não botei fé. O porquê com ele? O Q ou o W? O pau que é? Ah, o Hit não saiu, velho, o Hit. Ô, Lier, vai pra cima, viado. Você fugiu dele, pô, ficou com medo. Você foi, aí depois você sumiu, pô. Você não tem Flash não? Você podia ter dado o Hit nele, ó. Ia dar, pô, mas beleza. Pelo menos você gastou. Foi o foda que eu gastei também, né? Tô indo aí de novo, ó. Vai dar, hein? Não, mano, não digita, não. Vai lá. Ah, você já foi base. Puta merda. Vai de 6. Nossa, me divrou gostoso agora, viu? Ui, que delícia. Nossa, agora ele divrou muito. Poxa, blood. Segurou o Flash, Keita? Ah, não, o Flashou. Não, mas eu tô indo gankar é por isso? É porque você não dá vantagem, né? A vantagem vai ficar pra você, não pra ele. Teoricamente. Entendi essa não, então eu não vou gankar aí, não. Você não quer dar vantagem pro cara. Ah, é bom aquela famosa base. Essa é boa, meu amigo. Essa vai ser complicada ou essa vai ser easy? O PQ se for bom e o W se for ruim, então eu vou par o W. Não acerto um Q. Eu não manjo do direito do Q dele? Só porque o W é até complicado, né? Cara, eu acho que vou fazer Leandre e Relay depois, pra eu fechar o item de suporte. Pessoal, eu tô ajudando o ADC aqui a puxar. Pessoal, eu tô ajudando o ADC aqui a puxar. Pessoal, eu tô ajudando o ADC aqui a puxar. Ó, o jungle tá aqui pelo bot. Acabou de fazer o Aranguejo. Pelo mid. Vem pra baixo, vem pra baixo que talvez eu te salve. Ah, também morreu. Morreu, morreu, morreu. Tirou o jungle e os dois lutaram aqui, velho. Aí quebrou. Tu, tu, tu. Aí me quebrou as pernas. Você tá com talento, o pessoal falou aqui do seu talento, Silvio. Você não tá usando aquele novo não, cara? Qual novo? Eu nem sei qual que é esse novo. O novo é qualquer CC que você der no cara, você ganha um shield absurdo. Sim. Não, eu não vi, eu não prestei atenção nesse não. Na verdade eu não queria ir com esse talento não, eu queria ir com outro. Ah, você veio com o errado? Aham. Esse aqui é pra top, tanque. Nossa, o dano que ele tirou, velho. Ele pu... Limpou metade do meu life, velho. Não é. Pelo ar do eu, TK. What the fuck? Vou tentar dar a volta aqui. Tô indo. Nunca que eu confiei que ele ia dar tanto dano. É, tá complicado. Esse rato vai ficar forte, hein. É, tá complicado. Consolado! Tá me tirando, pô. Ele foi no segundo hit do W. Mas você lembra... Opa, fia. Opa, fia. Vai aonde, amiga? Vai zoando. Flechar. É, mano. Pegar eu não pega. Pegar eu não pega. Caramba. Chata pra caceta. Opa, pinta o equipe da foda. Ela tá vindo aqui, é certeza. Sai pra lá, manezão. Ah, morri. Que um rato invisível Agora a invisibilidade também tá adorando pra cacete Ô caramba Olha o duro na mancada Eu olhando pra você lá embaixo Mas morri pro Vladimir aqui Caitlyn, só limpa, velho Segura aí Cara, eu fiquei olhando pra você lá embaixo Ó, o rato miou, hein Rato miou, hein Ele vai chegar em você, Silvio Agora já tá aí Caitlyn, como volta Nice O bot vai chegar aí, velho Tô bem longe, tô... Ah não, tá aqui ainda Ah, velho Fiquei olhando pra você Amor dando te salvar com a ult aqui E ferrou tudo Nossa, velho Tá com muito dano, cara Que porra é essa, velho É mesmo se eu posso Eu tô tão... Tô mal, né Eu já otei lá atrás Ah tá Não, agora eu tenho que matar a Seju Eu tô agora Uhum O Tozo, Flash e Fantasma Vocês viram que não vai? Não Aqui a gente deu aquele Fzinho do digitar, sei lá Ah Aquele Fzinho Deu o Flash pra atravessar as traps Aí já é Tava atrapalhando ali Acontece, né Nervoser Ah, morri A gente ficar um ano no bagulho, velho Trolei Trolei Ficaram um ano na moita O cara tá trolando muito hard Matou Hum, rato, viado Só voou ela Vai, mano Ah, mata, mata, mata Nossa, mano Tô exasustado Não, ela tinha que atacar a Morgana Era dois hits na Morgana Mas o exasustado eu acho que ele também não matava não Ah, ele perdeu três hits Só se ele acertasse se é nela Carrega nóis, gente Tudo miado, hein Bora descer Não fica parado aí no shopping não, cara Vamos pré-rápido Mano, o Blue Ah, velho Ixi Muito dano, cara Tá 100% putaço Tá funk Nossa, mano, velho Aí lascou, velho Quem chegou ferrando o topzinho aqui? Nossa, o dano, viado Que isso Tocou muito dano, velho Muito, muito dano Aqui a gente só passou mal Só isso Que isso Ah, fui gangar top Tomei um counter Um counter gun aqui, velho Acontece Cara, tá 10x4 Vamos recuperar, hein Vamos lá de Mia Tá louco, minha killer? Não tô valendo nem mais gold, velho Eu sei que eu consegui matar ela, pelo menos CKzinho, carrega a gente Carregando Aí sim É, 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 pessoal Tá fora, velho Tá fora, mas a gente vai recuperar Eu tenho fé Ó, vai Será que tem blue lá, ou TK? Não, tá com blue deles Silvão Silvão, Silvão Veio uma vez aqui pela lane, cara A gente vai puxar aqui agora Vou fazer o blue, senão eles pegam, né Ah, já pegaram Puxa, velho Eles foram base Ó, o suporte tá aqui, cara No top Então Eu sei que eles foram base Vem pela Vem pela jungle Pela jungle não Pela lane, Silvão Flashou Mid flash Ó, o jungle tá vindo aqui Jungle tá aqui, jungle tá aqui Ó, o suporte tá aqui comigo Tem ult não, hein Falta alguns segundos aí 5 4 3 Depois Tem ult Calma, fica aí Fica aí Fica aí Que Ele vai Eles estão Estão ganhando Eles estão Corajosos Para um cacete Descendo Deu bom Deu bom Vai, vai, vai Nele, vai nele Nossa Deu ótimo Deu ótimo 3 por 2 Sendo que o Twitch Tava 10-0 Deve ter dado um gold bonito Pra quem matou o Twitch Eu não sei quem matou Beitado Foi eu Deu que matou Caiu no bait Caiu no bait Olha como é virado agora Ó, o Kenney tá descendo O Kenney desceu Pop Olha Olha Tô no mole Ia dormir agora Ia dormir agora Hein Mais Nossa Muito sangue frio É Aqui é assim Siga a ajuda do time Tipo pra um Tipo pra outro Pega triple kill Ah Não sei onde eles estão Ajuda aqui Meio aqui Meio aqui Voltou Voltou aqui Voltou aqui Vou levar a fast Ah não O diretor já foi Desde Merda É Deve ter o Ard aqui Peguei Peguei Boa Que isso Num bait de trivela No meio dos minions Caralho A gente não roca esses caras Vai pro Divela Vai pro Dive Vai pro Dive Vai pro Dive Ó O Vlad desceu O Vlad desceu Acabou em menos Acabou em menos Acabou em menos Acabou em menos Tinha como fazer nada O Tenney Deu pra parar Isso Só corre Só corre Ele Sai 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 Descer Porra Fiquei não Vai ter Casão Boa Boa Trolou Aí nunca que trola É só Tipo assim É só Aquela questão De adaptação Tá ligado Sei qual é Pô É Né Só questão De adaptação Pô Ah Não consigo estourar Pra cima Nossa Nossa Tá de sacanagem Cara Eu não acredito Que eu errei Aquilo Mano Tomou Oi O Olha Devo um Devo um Pô Pra me vingar Aqui Pô Ala Maroto Olha o nick do Cara Será que estão em drag, tá, né? Acabou de guardar aqui. A Morgana morreu. Tem um tweet. Só. Tá fazendo laranguejo. Cuidado, minha de minha de minha. Acho que foi o Vaso. Acertei. Aqui, ó. Tá aqui, viu, o Rato. Cuidado aí, ele chegou. Dá o W lá, vai. Cara, eu só tenho um problema com essa LeBlanc nova. Você deu uma bugada agora, hein? Você não está ult, não? Não, a questão é. A LeBlanc antiga, se você apertava W, o R, quer dizer, ela copiava a última skill sua. A LeBlanc nova, se apertar R, tem que soltar o R. Nossa, ela errou a ult. Eu errei a ult. Ninguém me ajuda. Não, a... A Seju acabou de ultar aqui. Errou. Olha o dano que eu dei nesse Vladimir. Esse Vladimir noob aí. Nossa. Estou sem ult, velho. Hum, se tivesse ult ia dar. Ia ser GG. Eu nem olhei, velho. Nem reparei. Se eu tivesse ult, teria dado bom. E, parei, velho. Tá quase. Ah. Nem como eu ficava, eu ia tomar tudo. Cara, o Rado tá 16, 2, 0, mano. What the fuck? Mas só tem ele forte lá, então. É. O que é isso, Lia? Calma, meu garoto. Relaxa, relaxa. No late game, minha mumu mais minha ult vai fazer estrago. Essa volta que tá o cão, velho. A DC, bot, cara. O Rato já foi, velho. Ah, essa volta que ela é black do W, na ult, tá tenso. Tem que farmar, cara. Eu tô duelando com o Arangueja aqui, não vou guardar não. Quem tá ganhando duelo, quem tá midbrando. Esse curou pra cacete, parar um caralho. Boa, Silvão. Boa, filho. Caramba, tá bom. Acabei de voltar da base, ok. A gente volta pra casa com a base de novo. Será que eu pego esse Kennen? Pego não. Fia não? Porra, rato, pela parede. Porra, rato, pela parede, velho. É, o que, velho? Esse rato tá foda, velho. Ah, tá no meu nível, velho. Esse é o famoso Smurf dos Smurf dos Smurf dos Smurf dos Smurf Zer. Não, eu joguei mauzão, velho. Não é mesmo, mas ele só tá ligando o bagulho e batendo. Ô, caramba. Tô sem ult, hein. Ixi, ixi, ixi. Continua correndo que eu tenho bagulho de lentidão pra... Ih, já vazei. Peguei, fui no mini aqui. Já estava no drag lá, hein. Foi o rato que fez solo. Hum. Olha, tá subindo... Não, pensei que ia subir. Deixar duas wards aqui, né, pra... É sem ult, velho. É que cidadão da puta. Hum. Malas. Muito forte, cara. Porrado ali, bolado. Ele me deu só dois hits. É que assim, lógico que eu tinha pouco life, mas... Dois hitszinhos. Nossa, esse Kennen. Não tá, né? Não tá, né? Não tá, né, esse Kennen. Tem um Coral ali, pelo menos. Gostei. Pelo menos. Ah, fazer o que é? Gostei. Vem. Nasce, nasce. Morri. Boa, boa, que a TF é nossa. TF é nossa. 3x3. 3x3. Tate Game é nosso. Dá pra ir, velho. Tá só vocês dois, pô. Club full life, pô. Estão trollando. Estão trollando. Ai, ai. Eu vou tentar guardar aquele drag lá, hein, cara. Bom. Drag não, baron. O suporte, só posso saber. Você fez perto da visão, suporte? Eu fiz. Aqui, ó. Tá só. Tô procurando só pra saber mesmo. Aqui, ó. Como não? Tá, manchinho. Ó o top aqui, ó o Kennen, hein. Essa aí, subiu pra lá, gente. Vixi. Esse Kennen, hein. Tá, gente, ó o Kennen, hein, velho. Esse Kennen, pô. Podia ter subido comigo, pô. E aí, ó o Kennen, pô. E vamos roachar mid. Já era. É, GG essa. Não dá, meu. Tem que ver. Ah, que isso? O life steal do Admir Tá maluco? Que isso? Ó, o rato tá chegando aí Olha, ele é um nego oportunista, mas igual esse rato, eu tô pra ver igual, velho Já era, já, já O cara tá sempre no lugar certo, mano É absurdo demais É absurdo demais esse rato, velho Ele tá certo, né, fazendo aqui Cara, o rato tá no lugar certo, tá falando do Júlio, velho Foi quase, bateu na trave Eu vou te ver É assim, eu vou te ver Isso é tudo